Agora pessoal, vamos lá, vamos lá, parte pra cima, parte pra cima, uhuuu, maravilha, maravilha, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Roger com a B2, moio, e aí pessoal, beleza? Roger novamente trazendo mais um gameplay para vocês, e o vídeo de hoje é a operação easter egg final em mob of the dead, não se esqueçam, precisando de jogos na PSN com o melhor preço do mercado, acessem www.psngamesmania.com.br, todos os lançamentos para o seu PS3, só relembrando vocês que tá tendo o sorteio de um Black Ops 1 para PS3, e o link do sorteio estará na descrição desse vídeo. Estamos acompanhando aí a câmera do meu amigo Dudes, relembrando que no último episódio a gente virou o round 17, e teríamos que montar o avião para a última viagem para a ilha do Ponte Apante. Em toda a série eu falei pra vocês que essas pecinhas seriam peças para o avião que a gente vem buscando, né, mas foi errado o que eu disse, a peça você só monta da primeira vez, depois que você montou o avião a primeira vez, essas partes verdes que você pega pelo cenário seriam os galões de gasolina, tá galera? Então peço desculpa pra vocês, isso aí que a gente tá buscando é os galões de gasolina, porque o avião já tá montado, então não faz muito sentido você tá buscando peça de novo pela tela. Essa fase aí foi uma das melhores que eu joguei do Black Ops 2, eu recomendo muito que vocês comprem, tá? Mas teve uma coisa que eu vi vendo na comunidade Zombies em geral, que eu participo de vários grupos de blogs de Zombies, e a galera ficou meio decepcionada com ela por causa que, quando você finaliza o easter egg, você não consegue mais passar rounds, né, ele finaliza o jogo. Então isso aí frustrou bastante o pessoal dos Zombies, por quê? Porque a galera do BR, né, da comunidade BR, geralmente, eles jogam para buscar rounds altos, quebrarem recordes, e igual vocês vão ver aí nessa partida, nós paramos no 18, finalizamos o easter egg e a partida termina. Então eu acho que a Treyarch deixou um pouquinho a desejar nessa parte, né, poderia dar continuidade no jogo, e isso aí eles pisaram bastante na bola mesmo, foi um ponto negativo que eles fizeram para a comunidade brasileira aí, e eu acho que um modo geral para todo o pessoal que curte uns Zombies. Todos os amigos que eu conversei, que jogaram essa fase, falaram a mesma coisa, esse aí foi o único defeito que eles acharam. Você vê que aí, é um galãozinho mesmo, né, eu que tava falando errado, você vê pelo desenho, você observa que é isso aí mesmo. Nós estamos aí, essa aí foi uma série muito boa de ser feita, lembrando a vocês que já tá rolando a série do easter egg de Burred, tá? Essa semana eu vou estar trazendo o segundo episódio, que também foi uma série fantástica de ser feita aí, eu fiz com o Elton, o MJ e o próprio Dudes, que sempre me ajuda, é um cara que dá uma força enorme para o meu canal aí, eu quero agradecer ele aqui para vocês, muito obrigado Dudes, também vem me ajudando a configurar a placa que eu adquiri aí, a El Gato, para tá fazendo lives aí, tá me ajudando muito aí, então, obrigado mesmo. Você vê que ele tá levando aí o último galãozinho para o avião, né, você vê que ele também tá com a arma aí já com ponte a ponte, ele jogou praticamente a série toda com essa arma aí, eu não gostei dessa arma, mas ele se deu bem, então, cada um tem um estilo, né, gosta de armas diferentes, e para você estar fazendo essa última parte do easter egg, galera, é muito importante, ali em cima daquela bússola ali no canto inferior direito, vocês vêem que tem o modo after life, tá? Todo mundo tem que ter um modo after life, se não tiver, alguém tiver usado, caiu e usou de besteira, vai ter que virar o round, tá? Então, prestem atenção nesse passo, porque se vocês virarem um round aí, vai ficar complicado, principalmente se a galera não tiver armas, né, já pensou você cair no último passo do easter egg? Realmente é bem decepcionante, então, todos vocês vão ter que alinhar aí nesse reloginho, não se esqueçam, façam aquela contagem 3, 2, 1, já, para todo mundo, ao mesmo tempo, tá entrando no modo além. A mesma coisa quando vocês subirem o lance de escada e entrarem no avião, então, por quê, Roger? Porque vocês vão ficar só em alma, né, então você não vai conseguir observar o amigo que tá do lado, e também tem esses bugzinhos que você não consegue ver o nome do cara, então vocês, é importante também, todo mundo tá com headset, ó, vocês vão ver que a gente entrou no modo after life, e quase eu não vou tá vendo o nome dos amigos que tão jogando comigo na hora, né, você vê que o Dudes, nós estamos acompanhando a câmera do Dudes, ó, ele vê o meu nome, mas e o nome dos outros amigos? Então, ó, contem, subam, todo mundo ao mesmo tempo. Se não tiver headset, principalmente, vai ficar muito difícil, porque você não vai saber quem subiu, ó, você vê que o Dudes observa o meu nome, observa o nome do outro amigo que tava, o Hard Gunner, mas tinha um terceiro amigo que tava na pare, o Adriano, que o nome dele não apareceu nenhuma vez ali, e a gente ficou preocupado. Aí ele falou, não, não, galera, relaxa que eu tô no avião, ligou o headset e tal, e deu tudo certo. Vocês vão ver que a gente vai chegar aí na ilha do Ponte a Ponte, e a missão agora é matar o Weasel, que é o personagem que eu estou jogando, que é o tiozinho da boina, que diz a história que eles mataram, os três mataram o Weasel, porque eles pensavam que ele ia fazer uma traição no dia da fuga com eles. Os três foram condenados, e... E aí isso é a história. Eu fiquei bem desesperado, falei, Dudes, eu tô aqui, me mata, me mata, você vê que veio dois bosses, e ele ficou de um lado pro outro me procurando, mas eu vou aparecer logo ali, vai ter um sanguinho na minha cabeça, eu fiquei parado, né, e aí ele me matou facilmente, já vai aparecer aí, ó, o sanguinho ali, a caveirinha, que é o personagem que tem que tá matando, né, a sinalização é essa. E é isso aí, o ciclo termina, aí no round 18, eu acredito que a gente poderia ir até um 25 round 30, né, mas infelizmente a Treyarch trollou a gente, o jogo termina nessa parte. Agradeço a todos vocês que acompanharam essa série, galera, não se esqueçam, acompanhem a série de Burred também, que tá muito boa, é uma tela ótima, não esqueçam de deixar aquele like favorito pra ajudar na divulgação, se não é inscrito no canal e vem gostando do conteúdo, se inscrevam, obrigado a todos, fiquem com Deus, e até mais!